Campeões paulistas de ioiô levam a brincadeira para escolas de Ribeirão e região. A ideia do grupo de jovens é resgatar a tradição em tempos de tecnologia e uma ação atraiu o pessoal para o centro hoje de manhã. A origem do brinquedo é antiga e até mesmo um mistério. Mas a ideia deste grupo, que leva o ioiô a sério, é não deixar a tradição ser esquecida, mesmo em tempos de acesso fácil à tecnologia. Eles interessam muito chegar na escola, ver um brinquedo um pouquinho diferente, que hoje para eles é novidade, e ajuda muito na coordenação, o resgate desse brinquedo, então é muito legal as escolas, fica tudo fascinado. Raro a gente ver isso aqui, ainda mais demonstrando qualidade também dos meninos. Resgatar uma brincadeira dessa é sempre muito importante. Com certeza. Para fazer parte dessa turma, precisa ter vontade de aprender e um ioiô. As oficinas vêm acontecendo nas manhãs de sábado aqui no centro de Ribeirão Preto, bem próximo ao Teatro Pedro II e com um time campeão. Precisa ter algum tipo de domo ou todo mundo pode aprender? Não, a gente e alguns meninos tem um pouquinho de facilidade, mas tudo é questão de treino, né? O que treina vai longe, né? Aprende fácil. Aqui no Brasil o ioiô ainda não é considerado um esporte, fora do Brasil já é. Então a gente está tentando resgatar o ioiô, que é o brinquedo tão antigo. Eles também fazem parte do projeto que atua na cidade e na região, visitando escolas para promover a brincadeira entre crianças e jovens. Tudo com a iniciativa e o recurso próprio. É um brinquedo acessível, né? Não é um brinquedo tão caro que nem um videogame, um tablet. Então é um brinquedo barato que toda criança pode adquirir. Que eles veem vocês como uma referência. Isso, quando a gente vai nas escolas, principalmente os menores, gostam muito. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.